Está terminada a solenidade agora, protocolos, vamos acompanhar. Após o protocolo será o desfile, vamos acompanhar o desfile da tropa. De um lado os alunos e o prédio imponente da Escola Preparatória de Cadetes e aqui os familiares. Bastidores aqui, olha lá, aguardando agora o desfile. Foi dado o ombro-arma, os símbolos que estão com a arma já fizeram o ombro-arma. E agora sim vai ser dado o toque de, olha lá, apresentar a arma. Apresentou. Está solicitando autorização para prosseguir na missão. Olha lá, permissão para dar o fora de forma. Acompanhe agora o fora de forma. Ah, não vai ter desfile, vai ter fora de forma então. O fora de forma. Até porque eles estão aprendendo ainda, né? Vamos ver o fora de forma. Fora de forma dos alunos, novos alunos do ano de 2023. Com vocês. Olha lá. É isso daí. Boa sorte a todos. Registrando aqui a felicidade de todos. As mulheres. As mulheres. As mulheres. As mulheres. Porra. Boa sorte. MarLes. T'áinnen o Tarsic ao primeiro. O Tarsic ao primeiro. Eu sou o primeiro. Tarsic ao primeiro. Tarsic ao primeiro. E aí, registrando aí a felicidade agora, as mulheres. E aí, registrando aí a felicidade agora, as mulheres. E aí, registrando aí a felicidade. 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 E aí, registrando aí a felicidade.